Boa tarde. Boa tarde. Eu vim aqui procurar a Dona Graça. A Graça vai procurar na igreja, que a gente tá no meio do vídeo. Tchau, vai. Estamos trabalhando aqui. Ó, Graça, somos da mesma família. Que? Será que eu tenho um filho? Meu Deus, será que eu parei um filho? Eu não sei. Eu não posso ter mais filho. Vou inventar um caú, um caú. Olha, a Graça faleceu, tá numa vala. Meu nome! Ó, Graça, sou eu, Graça. Clone, seu primeiro de George Clooney. George Clooney depois da enchente, né? Meu... Não, é o George Clooney. Meu Deus do céu, mas o tempo te fez muito mal. É, e o tempo também te fez muito exótica. Isso que tu ainda não viu minha filha Britney. Aquela ali é exótica. Mas tu tá aqui por quê? Eu vim aqui. Hã? Amando da Dona Creuza. Ai, meu Deus. Aconteceu alguma coisa com a minha vovó? Minha titia. O que ela queria, primo? Ela falou comigo, me chamou lá. Falou sobre o seguinte. Eu quero de novo todo o meu lote. Quero tudo que é meu. E... Pera aí. Você é filha dela exótica? Não. Você é minha filha princesa. Alô? Olha aqui. Pelo amor de Deus, Maicon. Só assim. Só assim. Ela teve descoberto que eu fiz a piscina no lote dela. Meu Deus, mãe. Então esse terreno tá valendo muito. Ela não pode saber disso. Com certeza não. Senão vou estar na rua da amargura. Amargura. Primo, vamos lá dentro. Vamos lá dentro pra gente conversar. Calma aí. Tem comida? Comida não, mas tem água. Água hidrata. Serve, serve. Vamos entrando. É tudo muito simples. Gente, visita, visita. Primo? 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 É, visita aqui, ó. Qual foi? Não. Pera aí, Odora Graça. Mais um pobre aqui dentro. Daqui a pouco tu pode abrir mostruário já. Cala pobre. Cala tua boca. Cala tua boca. Porque esse daqui é... Só sozinho. Esse daqui é o primo da mamãe. A gente cresceu junto. E a última vez que eu vi Nu, cresceu mesmo. É, e a nossa família toda se parece. Vamos deixar quietinho que a gente vem conversar, né? Vai descansar, vai conversar. Exatamente. Eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Ah, fala. Que é o seguinte. Titia Creuza tá voltando pra comunidade. Mãe! Fala, fala, Brice. Fala, Brice. Eu ainda tô preparada. Eu ainda tô preparada. Olha pra mim. Mãe, meu Deus do céu. Para, Maico. Para. Olha pra mim, Titia. Olha pra mim. Olha eu. Porra. Tá rindo, maluco estranho, cara. Tá tudo bem já, Maico. Fica cá. Pelo amor de... Gente, pelo amor de Deus, calma aí. A minha mãe saiu daqui falando, eu nunca mais volto pra essa comunidade. Que estresse. É, mas nem todo mundo que fala, cumpre. Não, eu mesmo também. Falei que não ia ter mais filha, a Chubaquina tá lá dentro. Meu melo tá todo acabado aqui. Quando que ela chega, o George Clooney? Ela chega hoje. Ai! 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 Vai! Eu não tô preparado! Vai! 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 Tá bom! Olha aí. Porra! Ai, cara. Mãe! Quer ajuda? Não, Flávio, não. O susto foi muito pesado dessa vez. Olha aqui. Gente, sinceramente, calma aí. Você tem que falar com ela. Você tem que falar com ela que ela não pode subir essa comunidade. Ah, mas eu vou te falar. As pernas dela tão com tudo, meu irmão. Ela tá andando correndo todos os dias. A Parise curou? Curou. Meu Deus do céu. Mas não pode. Não pode porque aqui tá cheio de tiro. Ela não pode vir pra cá. E outra coisa. Eu tô apertadíssima. Não aqui porque já foram 13 filhos. Agora tu falou que eu acabei de coisar a piscina. O investimento é caro. Mãe, você falou que a piscina foi um bom investimento que tá te rendendo. Ah, é? Cala tua boca. É... Sara... Sara Sane. Hã? Leva o nosso primo lá pra dentro do quarto, pra ele conhecer o quarto. Mãe... Por que eu, mãe? Porque aí você já vai. Qualquer problema, tu já vai. Mostra a porta do serviço. Mãe, é. Minha porta do serviço tá cheia de material novo que eu tô querendo renovar. Não dá pra levar. Faz a queima de estoque, vai. Ai, porra. Sempre sou eu. Vai, 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 vai. Quebra essa, Sara. Quebra essa. Quebra essa. Quebra essa. Que isso, irmão? Ai, ai, ai. Maluco é esquisito, hein? Tá, deixa ele. Vamos lá pra fora. Vamos lá pra fora que eu vou explicar lá fora o negócio. Ai, meu Deus. Vem, 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 vem. Eu não quero ver muxoxoxo. Vambora. Vai, 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 vai. Ficar com Deus. Olha aqui. Vou pegar a gelada aqui, né? Porque, sinceramente, ó... Que isso? Acabou. Tá bom? Graça. Eu não gosto de linguiça. Pagou de chuleta, bó. Tu não me responde, não. Adorei a sua ideia de pedir uma cervejinha gelada. Vem, senta, senta. Não vai ser hoje que eu paguei e vou tomar sozinha. Dona Graça tá estressada aí por causa do processo, é isso? É. Gente, sabe por que ela tá assim estressadinha? Porque ela mandou construir essa piscina aqui no lote da minha avó. Acabou. Isso mesmo. Foi isso, foi isso mesmo. E, Graça, você sabia muito bem que isso não ia dar certo. Eu também sabia que casar contigo ia dar merda. Olha aí, ó. Tá. Aqui, ó. Se tu quiser, eu dou um pau nesse George Clooney, né, Bra? Uma coisa que você não tem é isso. Tá bom, você quer ver? Para de palhaçada. Se você quiser, eu posso tentar seduzi-lo. Ele é 100% hétero. 2015. Como você sabe? Fala. Fala pra mim, explica. Vamos, Graça. Não, a gente tava correndo na fazenda um dia, não. Ah, é melhor não falar porque a censura proíbe. Ô gente, o que vocês acham então? Eu posso dar um susto nele. Não, isso é muito pesado, é muito forte. Como é que eu posso fazer pra resolver isso pra você? Fala. Você fez aquele seguro de vida, é no meu nome? Fiz, tá no teu nome. Então dá uma morrida pra mim. Mãe, a gente precisa arranjar um jeito de impedir que a vovó chegue até aqui. Imagina se ela chega e dá de cara com essa piscina. Os souvenires todos que tem aqui. Imagina. Ela é carne de pescoço. Aquela mulher é cão. Ela é minha mãe, mas ela é ruim. Você tem razão. Eu sei. Aquilo ali não é sogra. Aquilo ali é o cão. Eu sei. Vem aqui, ó. Agora eu vou dar o papo reto da comunidade, ó. Essa daqui é a vista. Ah, é? Só isso? Se esse morro aqui fosse igual esse teu corpinho, fosse igual você, aí sim seria a coisa mais linda do mundo. Ah, pena que ele é igual você, né? O primo. Essa calcinha aqui é sua também? Por que tá furadinha desse jeito? Você gosta assim? É porque a calcinha na realidade é muito triste nessa realidade aqui. É bala perdida que não acaba mais aí a calcinha. Nesse ponto, a bala perdida ajuda, né? Que já deixa o furo no lugar certo. E aí, priminha? Tá tomando um sozinho aí? Não, não. Tô aqui porque eu gosto de ficar aqui na beira. Porque eu gosto de ver a minha Chewbacca no reflexo da água. Aí eu converso com ela. Parece o Rei Leão e o Mufasa. Opa, 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 deixa eu só atender aqui rapidinho. Fala comigo. Ah, não que isso, Tia Cresa. Tá bom então. Fichado. 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 A mamãe não pode saber. A mamãe não pode saber da piscina, da mamãe. Tá. Ó, eu tenho uma solução. Para, fala, fala. A gente pode aterrar? Não. Ué, a gente aterra, o praia que é muito maior, Catinho, não pode aterrar uma piscina. Não, não, não. Onde eu vou me bronzear? A porra, né? O quê? Tu pega sol? Na laje, na laje. Não, você pega sol. Pega, pega. Soca a parte de cima aqui. Gente, olha só, vamos falar de sonhos? Eu vou falar de sonhos, fala. Eu vou falar do meu sonho. O meu sonho sempre foi vazar um nude meu. Imagina que loucura. Não, né? Nude teu na internet não é sonho, é vírus, né? Mais vírus do que ela é a sua naira. Mulher de marraio aí. Essa mulher não é estranha. Pra mim não é um vírus. Vai ter duas alas gratuitas. Vira tua vó, vai falar da minha mulher. Tu tá barulho, cabrón. Me solta, porra. Me solta, porra. Me solta, porra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Para, para, para. Que você fala que eu não gosto desse cara aí não, meu irmão. Não gosto nem da música. Não, vai falar mal desse cara não. Não gosto. O que é isso? Eu já fiz uma situação com o Nego do Borel. O quê? Foi dezembro de 87. Eu tava correndo serelepe numa viela do Borel. Aí o Nego passou, né, com uma chuteira na mão. Eu falei, e aí, tá afim de fazer um gol? E ele fez. E ele fez. Ai, mãe. Basicamente foi isso. Jorginho, ó. Convença, convença, convença. Oi, Jorginho. Olha lá, que maluco, ó. Tudo bem, Jorginho? Tudo bem. Se você quiser, eu ligo pra tia Cleusa. Ah, que legal. E faço ela desistir. A Sarah vai ficar tão feliz. Olha o sorriso dela. Olha como eu tô feliz. Eu tô assim, radiante, né, mãe? Gente, a minha cara também tá radiante. Não, tá confritante. É... Eu vou arrumar... Arrumar uma sunguinha ali. Não, não se preocupa com sunga. Tem a sunga da Maicon. Ih, mãe. Eu só uso maiô e calda de sereia. Então, desculpa. Pega com meu pai uma sunga pra ele. Tá falando de sunga, né? Falda geriátrica. Olha só, faz o seguinte. Calma aí, calma aí. Eu vou ali arrumar uma sunga rapidinho na casa do sem perna. Vai. Ah, tranquilo. Ah, vai de sem perna. Deixa ele ir, gente. Vai, vai, vai. Maluca estranha, hein, brother? Tchau, gente. Vai com Deus. Tchau. Eu acho que ele tá com dor de barriga. Tu viu que ele trancou aqui assim, ó. Certeza. Se ele tiver com dor de barriga, tá no lucro. Pra mim, tá todo gagado. Vai, me solta! Você partiu meu coração. Ai, meu coração! Mas, por favor, não tenha pena. Não, não, não. Gente, mas ainda bem, viu? Ainda bem que o Jorge Crunin ajudou nós, viu? Sinceramente, eu não sei como ia estar nos sentindo. Pobre do mesmo jeito, Bruno. Mãe, tá sovendo de gente aqui perguntando informações sobre o passeio no pão com açúcar. Depois a gente resolve isso, viu? O importante é que a minha mãe não vem. Quem é? Ai, cara! Ai, meu Deus, será que é o Jorginho? Calma. Se ele for esse, você vai ter que sorrir pra ele do mesmo jeito. Eu vou sorrir pra ele. Precisa, precisa. Pelo amor de Deus. Quem é que vai lá? Ai, tá bom. Eu vou que eu tenho a dinâmica do atendimento. Não, não, não. Senta aí, Vaca. Deixa eu abrir essa porta, acabar com essa palhaçada logo. Vai lá, vai lá. Entendeu? E outra coisa que eu vou dizer, hein? Eu vou abrir e vou sorrir. Pra quê? Coitado de quem estiver do outro lado. Ai, credo. Nada a ver. Bracinho. Oi, fala. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que aqueles trupiços da sua mãe não vinha pra cá. Eu fiquei. É mesmo? Eu tô cagando. Pode sentar. Mãe! Oi. Eu acho que o Jorginho deu pra trás. A minha avó estará na porta. Mãe! 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 Ei, só acha que eu tenho que acabar o episódio? Então, gente. E agora? Eu morri? A minha mãe chegou? Ou eu tô fazendo hora porque o mocinho tá com o pênis ereto aqui debaixo? Eu tô com o senhor. Eu tô fazendo hora. Oh, tenta de ver. Oh, tenta de ver. A minha mãe. Cê nunca você quer ver.